Universitário Porra nenhuma, ou calmoz sem faculdade Aprendi tudo na rua, universitário Porra nenhuma, ou sem tempo de estudar Vivo festando com a turma Com o barzinho da esquina de frente pra faculdade A galera se reúne pra curtir a liberdade Eu tô sempre misturado, sempre bem acompanhado Não tem dia, não tem hora, pra mim sempre é feriado Tiro dez com a mulherada, mas no curso é só DP Tô tentando melhorar, mas sem festar, não sei viver Universitário, porra nenhuma, ou calmoz sem faculdade Aprendi tudo na rua, universitário Porra nenhuma, ou sem tempo de estudar Vivo festando com a turma Professor, não tenho culpa, tô querendo estudar O problema é esse povo que não para de ligar Hoje tem festa na cidade, todo mundo vai pra lá Vai ter moda, sertaneja, mulher e cerveja não vai faltar Estudar até estudar, estudar até estudo O problema é misturar A larga com faculdade, meu Deus, onde vou parar? Universitário, porra nenhuma, sou calvoz sem faculdade Aprendi tudo na rua, universitário Porra nenhuma, ou sem tempo de estudar Vivo festando com a turma Universitário, porra nenhuma, ou sem tempo de estudar Vivo festando com a turma Nächster Minha 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 Minha